Música Rapaziada, esqueci de falar uma coisa antes do rolê, antes de começar o vídeo de verdade Esse carro, quando a gente chipou, ele não tinha nem 1000 km ainda A gente chipou, a gente colocou o módulo de potência da Torque One num Onix zero quilombo Bora pro vídeo Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, vai ser sem enrolação Vocês viram nos últimos vídeos do canal, saiu este Polo azul aqui E saiu este Onix azul também, turbão, os dois A gente colocou o módulo de potência da Torque One nos dois Tá em promoção nesse mês de novembro Então mano, aproveita porque é um puta, um puta desconto Você nunca mais vai conseguir comprar um produto tão bom com o preço que eles estão oferecendo E agora chegou a hora, que eu tanto falei nos vídeos, que vai ser um carro contra o outro Esse aqui, o dono vai falar mais ou menos o que tem O Onix, o dono também vai falar o que tem Mas são preparações básicas, porque são carros 1.0 E a gente vai pra pista, pra dar uma acelerada Obviamente a gente vai passar o limite de velocidade Mas vai acelerar pra ver qual carro tá andando mais, fechou? Já deixa o like, compartilha nos grupos do Polo, compartilha nos grupos do Onix Vamos ver o que a galera tá comentando E é isso aí, 500 likes, conto com vocês, bora pro vídeo Não, não, pera aí o caralho, filma a placa, filma a placa Ó, tá tirando a placa ali, ó Rapaziada, vai lá e comenta que esse maluco é um porco O Alexandre, que ele veio gravar, o carro em momento Esse carro é todo preparado pela Torque One O dono vai falar Tá com envelope da Autark, que patrocina a gente Envelope, não pinte Meu carro é envelopado Aro 18 Suspensão JNM House Roda foi comprada na JNM House também E todo preparado pela Torque One Esse carro eu já andei Tem o rompo bonito Espirra bonito Mas a gente vai descobrir se é forte o suficiente pra andar do lado do Onix Que é um carro que me surpreendeu bastante Como vocês viram nos últimos vídeos O Onix, rapaziada, vem cá Gabriel, coloca no time lapse Não! O Onix é um carro que esteticamente me agrada mais Mas aquele lá por tá envelopado, rebaixado, com roda Até porque era o 18, esse aqui era o 16 A gente vai ter que pensar nisso na hora do comparativo É o esteticamente mais bonito Só que aquele lá tá mais bonito porque já tá customizado Esse aqui ainda tá original E esse aqui é o famoso pega-bobo, né? Agora vamos falar com o dono do Polo A gente vai ver Já passamos no dinamômetro O Onix a gente não passou no dinamômetro ainda Porque faz pouco tempo O dono adorou o produto Se vocês quiserem assistam os últimos vídeos Ale! Bate o papo com a galera aqui Conta o carro tem, por favor Fala galera! Beleza? Meu nome é Alexandre Sou o dono desse Polo azul Ele tá estágio 2 hoje Tá com o Pigback da Torque One Tá com intake Tá com pressurização 147 cavalos no motor Bom, estágio 2 Envelopado com o material da Autac É o Satin Deep Blue E tá com uma suspensão Preparada pela JDM House Pessoal lá do Proys Também E com umas rodas com 18 E pneu 225 Tá com o chão bem legal Então tá dando pra arrancar bastante Vai dar benga? Eu vou tomar benga Acho que vai dar ali Pau pau Quem você acha que vai ganhar? Por ele tá com o Gas Pedal Ele vai levar Mas tá com pressurização Então Original, original Eu levaria Original Sem nada Agora como ele tá com o Gas Pedal Eu tô sem o Gas Pedal ainda Eu acho que ele consegue levar Eu acho Porra, dono de Polo Eu não deixaria Você é dono de Polo Dono de Up Eu não deixaria não E aí galera Eu sou o Gustavo Sou dono desse Onix Tô há um mês com ele Ele tá com 1.200 km Esse carro ele só tem Módulo de potência E o Gas Pedal Todos feitos pela Torque One E é isso Eu ainda tô experimentando o carro Tô curtindo bastante Sou antigo dono de um Polo também Highline E vamos ver o que dá aí E vamos ver Rapaziada, essa é a hora que vocês vão parar o vídeo, vão lá no comentário e fazer a aposta em quem vocês acham que vão ganhar. Aqui temos um Polo, Turbão e o Onix, Turbão. Eu vou andar no Onix porque eu acho que ele vai ganhar, desculpa ler, por ele é um dos meus melhores amigos, mas eu acho que ele vai tomar palco. Eu vou dentro do Onix, o Gu vai dentro do Polo, vamos ver quem vai ganhar, fechou? Bora lá. Vai ficar câmera diferente porque eu vou ter que gravar com a GoPro, o Barba vai gravar com a câmera normal, vai ser legal. Ó, tem bastante limite de velocidade, vamos lá. Tá pronto? Não, cara, ele saiu muito antes, mano. Continua, continua, continua. Tá cheio. Caralho, velho. Vai, segura, segura, segura. Tá bom, já. Você saiu muito antes. Você saiu muito antes. Saiu muito antes. É. Eu acho que mesmo saindo junto, você vai andar um pouquinho atrás. Sim. Mas muito próximo. Mas só, você viu o que aconteceu, tá? No seu carro. Na hora que você deu a terceira buzinada, aqui você acelerou. Sim. Você viu o que ele fez aqui, ó. Boa, aí seu carro reduziu e foi? Sim. É isso que não pode. O seu carro, você não tem, ele consegue reduzir. Você viu que ele tá com marcha alta e já torbila cheia. Ele tem muita vantagem nisso. Sim. Você não tem pedal. É, pedal não. Não sente o pé. Na segunda você pisa até um pouquinho antes, que dá tempo dele reduzir e começar a acelerar. Sim. Que aí você iguala a pancada do que tem a marcha certa. Pô, beleza. Pau a pau, você perdeu. Mas eu quero igualar a briga. Eu quero saber qual carro de motor tá melhor. Entendi. Câmbio a gente já sabe. Mas vamos saber motor. Ok. É, ele abriu a primeira. Chegou? Dá um toque nele e chega. Vai passar o limite de velocidade. Deixa eu dar um toque pra ele aqui e já sei comigo, olha lá. Que ainda assim você teve um puta dele aí. Não, vai do lado dele, vai do lado dele. Abaixa aqui o vidro. Alê, seu carro tá mais forte. Mas pra igualar, sai sem ser marcha alta. Sai no D, deixa ele reduzir. Aí a gente sabe de igual pra igual. Olha lá o radar. Eu falei, caralho, que de igual pra igual o seu carro dá mais? Agora foi de igual pra igual. Foi. Quando a turbina encheu, eu passei. Mas o problema é, eu tava de terceira, né? Na hora que eu pisei, ele reduziu pra segunda. Esse tempo de reduzir pra segunda e ele com o gas pedal, ele me engoliu. Entendeu? Na saída. Se eu tivesse com o gas pedal, essa diferença ia ter morrido. O Onix levou. Tá com aro 16, o Polo tá com aro 18. Ele tá com o gas pedal, então ele vai levar essa vantagem. Contando o câmbio, que o câmbio do Polo é muito melhor, pro Polo abriu demais. Então, foi uma brincadeira muito legal. Comparativo muito bom pra vocês. Terem uma noção do que que é o Polo, do que que é, como que é do Onix. O certo seria legal, o legal, na verdade, seria a gente comparar com o carro original também. Então, na verdade, a gente pode fazer uma passagem? Você coloca tudo original? Pode. Vamos ver assim, então, galera. A gente vai colocar tudo original, que vocês vão ver a diferença que é de um carro original pra um carro preparado contra o Polo. Fechou? Polou na frente, esquece. Esquece, velho. Não dá, não. É, deu 90 por hora. Freiamos. Mas o carro dele tá tendo perda de pressurização, velho. Eu vou até avisar ele. Que benga da porra! Vamos para lá, vamos bater um papo. Com o dono do Onix, o dono do Polo. Mas vem cá, você vai ser juiz. Vem cá, vem cá. Vem que juiz. Abaixa aqui que eu não vou levantar. Ah, vá, é mesmo? Bom, eu, como imparcial, vou falar. Na reduzida, de sair com a turbina cheia. E o câmbio dele reduz muito mais rápido. Esse aqui ele fala, ó, ai, enche a turbina com a avalia. Nas duas, que foi normal, ele ganhou. Mesmo eu tentando falar pra ele acelerar na segunda buzinada, pra ela reduzir antes, pra tentar ficar igual. Qual foi a alternativa? Ele saiu no D. D contra D. Não vi se alguém acelerou antes ou não. Pode ter acontecido. Eu acho que foi igual. Acho que foi igual. E aí, o Onix andou na frente. Andou na frente, tipo, acho que meio carro. Vai, não chegou a abrir o carro. Não, não chegou a abrir o carro. Meio carro. Qual das puxadas você acha que combina? Carro geral ou só motor, motor? Não, raiz. Raizão. Que é a tocada. É a tocada, né, pô? Parabéns, Paula. Primeira corrida que ele ganhou na vida dele. Eu só acho que tem que ter uma outra puxada. Comida no Paula, então. Nossa. Eu dentro pra dar uma estabilidade de peso. Caralho. Meu Deus, pai. Quantos quilos? Cara, pé, 130, cara. 130? É bom, dá mais aderência. Na curva, dá um gripe melhor. 130, mais a caixa de sombra. 180, não faz diferença. 130, mais caixa de som, mais as trancheiras. Mais o Gustavo, peça uns 85. Fudeu. Caralho, que lastro, hein? É kart, né? Pra poder equilibrar as contas. Bom, é isso aí, rapaziada. Ficamos por aqui. Se você acertou, se você errou, comenta lá embaixo. Parabéns aos donos de Polo. Parabéns aos donos de Onix, de Ump, de toda essa geração de 3 cilindros. E aos donos de BMW. Tamo junto, até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar. E é nóis. Pronto, finalizou com as meninas.